A CIDADE NO BRASIL No meio deles, no meio deles, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Sabe, irmãos, é um privilégio para mim dizer, por primeiro, nesta noite, que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Mais que um prazer, bem mais que um prazer, é um privilégio para mim estar aqui nesta noite, diante de homens e mulheres de Deus, nesta escola bíblica. Primeira vez que Deus me deu o privilégio de participar de uma escola bíblica, já são passados alguns meses. Posso falar? Lembro-me dela. No mês de maio de 1959. Desde então, tente participar de dezenas e dezenas e dezenas e louva a Deus pela existência dessa instituição dignificante para a obra de Deus, chamada escola bíblica. Parabéns a quem está aqui, porque é uma escola bíblica. Estou ansioso de rever o pastor Dionísio, logo mais estaremos juntos, tenho grande respeito e admiração por ele, por seu ministério. Um grande apreço pela querida igreja ali em Campo Grande, contente de conhecer alguns irmãos e talvez já ser conhecido de alguns. Quantos não me conheciam, por favor, eu pediria a gentileza de se manifestar, os que não me conheciam. É o seguinte, não perderam nada. Quantos conhecem a Jesus? Com certeza ganharam tudo. Já se sente a uma unção de Deus neste lugar. Já há uma perspectiva de que a glória do Senhor se vai manifestar. Já se pode entender, assimilar, compreender que não estamos sós. Ele, Ele, Ele e não ela, Ele, veio e está e permanecerá em nosso meio. Amém? O ambiente está lindo. Eu quero louvar a Deus, eu não posso deixar de dar uma palavra de apreço para esse louvor que eu vi antes. Gente, foi vertical, aquilo não assenta para ninguém, só para Jesus. Muito bem, vamos começar. Vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar, não é? Eu quero pedir a gentileza muito especial de abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. É uma escola bíblica que estará enfocando o tema Cosmovisão. Coisa boa, importante, séria, atual, indispensável. Cabe-me falar sobre uma reflexão. Uma reflexão. Reflexão, reflexão. Não é uma emoção, é uma reflexão. É uma reflexão sobre a Cosmovisão cristã. E nós vamos começar de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12. Jeremias 1 e 12. Eu quero pedir às vozes femininas, por gentileza, que se deixe ouvir agora. Independentemente de estar na tela, eu queria pedir que você também usasse sua Bíblia, tá bom? Nesta vez, sobretudo. Jeremias 1 e 12. E vozes femininas, por favor. 1, 2, 3. E disse-me, Senhor, viste bem, porque eu peço sobre a minha palavra para a masculina. Impressionante. Assinado o Deus, que era dor dos céus e da terra. Vozes masculinas, vamos ver o trovão de Deus aí falando. 1, 2, 3. E disse-me, Senhor, viste bem, porque eu peço sobre a minha palavra para a cumprir. Deus seja louvado por este lindo texto. Como sempre acontece, em qualquer lugar onde se peça que os homens leem as irmãs também, sempre assim, os homens leem mais forte. E normalmente, como aqui, as irmãs leem mais bonita. Pode acertar, irmãos. Quero agradecer a gentileza do amado pastor. Sérgio. Desde hoje, muito cedo, eu tenho sido alvo de gentilezas muito particulares e muito especiais. Eu sou grato por tudo. Foram me buscar lá no aeroporto. E cuidaram de mim mesmo. E eu estou contente de estar aqui. E eu estou impressionado. Não é que eu fosse negativista e pensar que ia encontrar quatro ou cinco. Mas eu estou impressionado aqui com essa multidão. Estou olhando primeiro, não vi um triste ainda. Segundo, todo mundo está aqui com jeito de valente. Acho que nós vamos ganhar essa guerra, não vamos? Eu quero pedir a gentileza de tomar nas suas mãos o seu esboço, o seu roteiro. Está no manual da escola. Leiam juntos, por favor, o tema da nossa meditação. Por favor. Uma reflexão? Pois é, encontraram? Então podem ler. Um, dois, três. Só o título. Uma reflexão sobre a cosmovisão cristã. Ah, amém. Eu pensei que sou eu que tinha aqui a cópia. Uma reflexão sobre a cosmovisão cristã. Nunca será demais enfatizar a importância de uma escola bíblica. Se essa escola bíblica está significando para você custos, despesas, eu não vou usar a palavra sacrifício. Quem serve a Jesus e se lembra do sacrifício dele, não é nem decente dizer que faz sacrifício. Quem conhece a história do Calvário, não é elegante dizer que fez sacrifício. Mas se você fez esforço, se significou realmente muita coisa para você estar aqui, sinta-se, a partir de agora, compensado por Deus. Graças a Deus por esta escola bíblica, queira Deus nos conduzir em todo o seu bom caminho. Considerações iniciais. Toda a escola é bíblica, por favor. 1.1. Vamos voltar, vamos voltar. Novamente, 1.1. Vamos voltar mais uma vez para a coletividade por inteiro falar. 1.1. Amém. Agora a escola se encontrou. Vamos continuar então. Eu queria dar umas informações, e se desejam, anotem onde puderem, por favor. Para justificar o enunciado que os irmãos acabaram de ler, visão é um dos vocábulos mais expressivos da Bíblia Sagrada, eu queria lhes informar que a palavra visão está em 77 versículos da Bíblia. Se você encontra uma frase, uma declaração de Deus em um versículo, você dá valor a ela, porque é de Deus. Mas se você encontrar uma palavra na Bíblia em 77 versículos, eu penso que você vai valorizar ainda muito mais, porque se Deus deixou que na sua palavra, houvesse esta palavra em tantos versículos, é porque Ele deseja que nós não esqueçamos a importância desta palavra. A palavra visões, agora no plural, aparece em 21 versículos. Se nós fizermos a soma, são quase 100 versículos que falam sobre visão ou visões. Mais uma informação. O verbo ver, na forma vendo, a palavra vendo, essa forma verbal vendo, aparece em 296 versículos da Bíblia. Então parece só este dado, que não pode ser uma estatística fria, senão um chamamento à nossa atenção. Se na Bíblia Sagrada a palavra vendo aparece em 296 versículos, eu acho que é para nós não ficarmos de olhos fechados. É para nós ficarmos vendo também. Se vendo está na Bíblia em tantos versículos, é porque eles viram, e se eles viram, nós também vamos ver. Amém? E finalmente, a palavra viu está em 180 versículos da Bíblia. Qual seria o resultado posterior desta informação? é que um dia, quando Deus lhe propiciar um tempo assim extra, você poderia dedicar alguns momentos a estudar alguns versículos nos quais aparece a palavra vendo, você vai ter tanta surpresa, tanta surpresa. Tem gente vendo coisa boa, tem gente vendo coisa ruim, tem gente vendo o que devia ver, tem gente vendo o que não devia ver. É interessante. E se você olhar a palavra viu, por exemplo, no ministério de Jesus, esta palavra viu é importantíssimo. Embora seja uma coisa muito natural que quando alguém fala com outro, a não ser que seja por telefone, tem que ver, a Bíblia gosta de dizer que Jesus viu, Jesus viu, Jesus viu, parece o óbvio. Mas se a Bíblia está insistindo em dizer que as pessoas com as quais Jesus falou, ele viu, é porque a visão é fundamental na Escritura Sagrada. E mais tarde nós vamos falar sobre cosmovisão. Não faz nenhum sentido falar em cosmovisão se primeiro não falar em visão. Cosmovisão é um desdobramento de visão. Então mais importante do que cosmovisão é a própria visão. Cosmovisão é um desdobramento. Então vamos tomar neste primeiro tempo algum espaço com a meditação, com a reflexão sobre visão. 1.2, por favor. Deus está terminando de moldar aquele personagem chamado, que será chamado de Adão. Terminando de moldar. Ele o fez artesanalmente. A obra da criação é produto da palavra de Deus. Nós somos produtos da mão de Deus. E não vamos estabelecer diferença entre a mão e a palavra. Só quero dizer que foi uma distinção de Deus fazer-nos em Adão com as próprias mãos. E ao concluir a obra, Deus injetou em Adão naquele corpo que eu não posso chamar de morto porque não havia vivido. mas aquele corpo que está para receber vida, Deus injetou cinco sentidos. Aos olhos, Deus concedeu visão. Aos ouvidos, Deus concedeu audição. As mãos, Deus concedeu. Ao nariz, Deus concedeu. E a boca, Deus concedeu. Estes cinco sentidos nos governam neste mundo. E se olharmos com precisão, nós vamos ver que esta também é uma das razões porque nós, como seres humanos, fomos feitos por Deus superiores a toda a parte da criação humana, criação aqui, terrena, criação terrena, porque a de cima é superior a nós. Os anjos são superiores a nós. Mas aqui, nesse planeta, o homem é a obra-prima da criação. O homem tem visão, consciente. Os animais têm visão, mas não é consciente. Os animais têm visão sem a percepção intelectiva ou intelectual que nós temos. A maioria dos animais possui audição, mas uma audição que termina em si mesmo. E a audição em nós, ela não termina em si mesmo, ela começa. Depois que nós ouvimos é que nós vamos começar a produzir ideias, pensamentos, sugestões, decisões, projetos, realizações, tudo porque ouvimos. O tato. Alguns animais nem têm mão, portanto, nem pode ter tato. Nós temos visão de serem tato. Temos olfato. A maioria dos animais possui. Alguns animais possuem mais olfato também do que nós. Em compensação, nós temos mais audição do que eles. Ok. E, finalmente, tem o paladar. Eu queria pedir que escrevesse em quatro palavras, abaixo deste ponto, deste subponto 1.2. privilégio. Por favor, escrevam privilégio. A, privilégio. B, vantagens. Vantagens. C, administração. E D, perigos. Quatro palavras. Pode repetir a primeira palavra? A. Privilégio. Todo mundo? A. Privilégio. B, c, d. Vamos imaginar que um dos irmãos está decidido, está determinado a ministrar uma aula sobre os cinco sentidos naturais. Eu estou lhe deixando uma sugestão. Quando você falar sobre os cinco sentidos naturais, quando você pensar sobre os cinco sentidos naturais, pense nessas quatro dimensões. Primeiro, possuir os cinco sentidos naturais é um? É um? Privilégio. É um? Privilégio. Privilégio. Diga comigo, Deus, eu te agradeço pelo privilégio da minha visão, da minha audição, do meu tato, do meu olfato, do meu paladar. Por que esses cinco sentidos são chamados de cinco sentidos naturais? Porque eles só funcionam para o mundo natural. Eles não funcionam para o mundo espiritual. Você não pode ver Deus com estes olhos. Você não pode tocar em Deus com estas mãos. Você não pode sentir o sabor de Deus. Agora, em contrapartida, existem também cinco sentidos do mundo espiritual. Não é o caso, nem vamos citar aqui, porque certamente nós não voltaremos a este assunto. Mas nós temos esses cinco sentidos naturais que representam para nós. Letra A, um privilégio. Letra B, é uma grande vantagem. Se você quer saber se algo é vantajoso ou não, a melhor maneira, vou transformar em uma pergunta, qual é a melhor maneira de saber se uma pessoa é vantajosa para nós? Qual é a melhor maneira de saber se uma coisa que nós temos é vantajosa para nós? A melhor maneira, experimente perder. se quando você possui uma coisa e perde e não fez a menor diferença, não é vantajoso. Agora, se fez muita diferença, a vantagem de alguma coisa para nós está na proporção da perda quando isto acontece. Por exemplo, perder a visão. Eu, por experiência, sei o que é isto. Eu passei três dias cego. Eu fiquei três dias sem visão. Vou dizer uma coisa, meus irmãos, a gente tem uma compaixão tão grande pelos deficientes visuais. Tão grande. E foi um milagre que aconteceu. Fui tratar-me como alcoolista em Brasília. Era um crente. Toda vez que ele ia cuidar, disse, pastor, antes de tudo, vamos orar, porque o caso aqui é muito grave. Vamos orar. E resulta que eu estou vendo todos vocês aqui. Graças a Deus. Depois disso, voltei a ter outro problema e eu estava condicionando, eu cheguei a condicionar o meu entendimento a viver, cheguei a me condicionar a viver sem enxergar. Eu já estava imaginando, como é que a gente faz? Porque comecei a perder, 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 perder. Já não dirigia mais, não enxergava as placas de sinalização da estrada. Aí Deus repetiu o milagre. Estou vendo de novo. Já não leia mais Bíblia, porque a letra é miúda, nem as graúdas. Então, eu posso, quando eu falo sobre perda de visão, eu entero mais ou menos o que é. Perda de alheiação, meu Deus, você está falando porque a pessoa não está ouvindo nada, é muito triste. E assim por diante. É um privilégio, mas também tem vantagens. Agora, se você quer ser bem-sucedido na vida, administre. Administre. E eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Se Satanás pudesse, ele nos derribaria através dos nossos sentidos. A maioria, a maioria dos outdoors que existem hoje no mundo tem algum tipo de sensualidade. Sabe por quê? É o diabo atacando a nossa visão. Você ouve tantas coisas tristes, terríveis, 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 são ataques do diabo contra a nossa audição. Mas não pense que é só isso, não. Não pense. Há tantas coisas que são postas, são oferecidas para as nossas mãos, para nos tentar. E o olfato, pastor, e o paladar? Dá uma olhadinha em Eva comendo fruto. Então, o que se sugere aqui é que é preciso administrar os sentidos. Então, administre bem os seus olhos. Sabe que houve um homem que fez uma aliança com seus olhos? Só é um caso na Bíblia. Mas ficou. Ele disse assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Mas que coisa interessante. Fiz uma aliança com os meus olhos. Aí depois vai ser outra coisa que não precisa dizer aqui o que foi. Os homens até podem imaginar o que seja, as irmãs também. Foi Jó. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Mas depois do privilégio, depois das vantagens, depois da administração, vem os perigos. Pastor, o senhor está sugerindo que os nossos sentidos naturais podem significar um perigo? Não estou sugerindo, não. Estou dizendo. Estou declarando. Quando é que os nossos sentidos naturais podem ser um perigo para nós? Posso falar? Querem ouvir? Estão prontos? Quando é que os nossos sentidos naturais se tornam um perigo para nós? Quando nós queremos usá-los para o mundo espiritual. Eu só creio se eu isso aí você subestimou o mundo espiritual e condicionou a sua visão. Sabe qual foi o grande drama, o grande problema, o grande flagelo e a grande tragédia de Marta? Foi exatamente isso. Marta não administrou os seus sentidos naturais e ela não, ela deixou de crer na ressurreição de Lázaro e eu estou pondo um exemplo muito especial porque não é visão nem audição nem tato. Marta não crê na ressurreição de Lázaro por causa do olfato. Onde é que está isso na Bíblia? Senhor, já cheira mal, logo não pode haver milagre. Se você quer um milagre, feche seus olhos. Se você quer um milagre, feche seus ouvidos. Se você quer um milagre, santifique suas mãos. Se você quer um milagre, tapa o nariz. Se você quer um milagre, feche a boca. Porque esses sentidos naturais, eles impedem. Eles são empecilhos para nosso milagre. Anos atrás, bastante anos, um pastor me contou de uma experiência dramática que teve. Ele foi, era um homem que Deus usava muito para a cura divina e ele foi convidado para orar por uma pessoa que estava com uma ferida na perna e era um caso grave. Mas como Deus havia usado muitas vezes, ele disse, eu vou, Jesus é o mesmo e foi. Mas antes dele ir, quando ele estava orando, pedindo a graça, Deus disse, não peça para ver a ferida. Deus nos orienta nas coisas grandes e naquelas que nós achamos são pequenas. Não peça para ver a ferida. Ok. E ele foi. quando chegou na casa da família, foi levar ao quarto onde estava enfermo e começaram a falar e impressionaram tanto aquele pastor com a história da filha que disse, deixa eu ver. Deus disse, não peça para ver. Quando ele viu a ferida, ele perdeu a sua fé porque os olhos viram e os olhos disseram, é impossível se iluminar. Milagre não acontece por causa da nossa visão. Por isso que Deus deu uma outra visão para nós. O mundo espiritual não depende destes olhos. Por isso que nós nascemos com quatro olhos. Cada um de nós aqui tem quatro olhos. Dois para fora e dois para dentro. Dois para verem o visível e dois para contemplarem o invisível. Dois para se deleitarem com aquilo que se toca e dois para se deleitarem com aquilo que não se toca. Paulo disse, eu estourando a Deus, irmãos Efésios, para Deus abrir os olhos de vocês, não estes, mas aqueles, os olhos do vosso entendimento. Quem pode glorificar o nome maravilhoso do Senhor Jesus? Bom, nós estamos seguindo. Perigos. O perigo de usarmos o que é natural no mundo espiritual. Vamos para frente. Sobre aquele assunto de Marta, quem gosta muito de citar a Bíblia, então está em João 11,39. Quando você escrever a palavra Marta, para não se esquecer da menção que foi feita a ela, põe João 11,39. Vamos para 1.3, por favor. 1.3. Se você lê os evangelhos sobre o ponto de vista de observação do que Jesus fez em matéria de milagres, você vai se impressionar. Parece que Jesus tinha uma paixão particular por corar cego. Não é verdade? Volta e meia, está corando cego. Sabe por quê? Se a visão é o primeiro sentido natural, era muito natural que Jesus desse prioridade aquilo que representa o nosso primeiro bem maior. Amém? Vamos citar aqui três casos de cura de cegos, porque a escola bíblica tem esta vantagem. Nós estamos disponíveis para Deus falar tudo aquilo que Ele quiser. primeiro a cura do cego de Jericó. Pode repetir? Depois a cura do cego de Nascença. Depois a cura do cego de Betesda. Tem muito mais cego que Jesus corou, mas vamos apontar estes três e vamos aproveitar o momento não é para encontrar diferenças, é para encontrar surpresas, quem sabe, lições, com certeza. Como foi que Jesus curou o cego de Jericó? Foi com poder de sua palavra. Como foi que Jesus curou o cego de Nascença? Foi com poder de sua saliva. Como foi que Ele curou o cego de Betesda foi com poder de sua autoridade. Cada cura, em cada cura Jesus demonstrava algo peculiar da sua natureza. Amém? Se Jesus tivesse curado todos os cegos da mesma maneira, você se privaria de ver a multiplicidade, a multiforme maneira de Deus operar. Por isso, irmãos, que não se pode fazer cartilha para milagre. Por isso, irmãos, que não se pode ensinar ninguém a ser batizado com o Espírito Santo. Porque cada batizado com o Espírito Santo é um fato único. Cada milagre é um fato único. Deus não é repetitivo, Deus não clona. Cada dedo na mão tem o seu tamanho, cada impressão digital tem a sua forma, cada fio interno que está lá dos nossos neurônios tem a sua especificidade. Tem que glorificar a Deus. Diga comigo, cada obra de Deus é uma obra única. nascem dois gêmeos de um ventre da mesma mãe, podem se parecer fisicamente, mas as diferenças são muito maiores que as semelhanças. Neve. Quase todo mundo aqui já viu neve. A neve é fantástica, sobretudo para ver. Lidar com ela não é tão agradável assim, mas é muito bonita de ver. Está escrito no livro de Jó, que Deus criou tesouros na neve. E essa palavra não parece científica, até que você descobre pela ciência que há uma declaração majestosa sobre a neve. Cada granículo de neve tem uma forma geométrica única. Ah, não é possível. Não é possível. É possível ser. Deus é tão Deus que não precisa repetir nada. Ah, a gente tem que clarificar. A gente tem que clarificar. Nós nos olhamos aqui, a gente começa a olhar que tem um parecido com o outro, mas quando chega perto, quer dizer, já não é tão parecido como eu pensava, não. Não é. E para provar que isso no mundo espiritual tem um grande valor, os maiores homens da Bíblia. Eles não tiveram ninguém com seu nome. Não há dois Moisés na Bíblia. De Deus só precisava de um. Aleluia. Vamos seguir. O nosso assunto é cosmovisão. Mas não esqueça que quando nós estamos falando aqui, nós já estamos praticando cosmovisão. Cosmovisão não é uma teoria, é isto. É esta visão que se tem do cosmos. O cego Jericó Jesus conversou com ele. O que você quer? Eu quero ver. É alguém para dizer isso é o óbvio. Não, o óbvio não. Isto é o necessário. Ele poderia dizer outra coisa. Ele poderia optar. A pessoa tem uma necessidade muito grande e na hora de pedir pedir outra coisa. Eu quero ver. Aí já diz, então pode ver. O poder da palavra. depois vem o cego inascença. Jesus disse, cuspiu. O único milagre que Jesus fez cuspindo foi o de um cego. Sabe por quê? Porque qualquer outra pessoa não deixaria Jesus pôr o cuspe nele. Mas o cego não está vendo. Jesus pode fazer o que quiser. É só porque era cego. E a Bíblia diz duas vezes que Jesus fez isto. Agora, há milagres de Jesus que podem poderiam hoje ser repetidos. Há milagres que não poderiam. Esse não poderia ser repetido hoje. Por causa desse mundo moderno de legislações rigorosas, qualquer pessoa poderia processar um ministro que tentasse cuspir, etc, etc. É uma questão de leis sanitárias. Vamos deixar isso para lá. A cura do cego de Bethesda tem um aspecto muito particular. É que foi uma cura progressiva. como é que você está? Está melhor? Estou, estou melhor. Estou vendo os homens andando como árvores. Olha, se não fosse a palavra de Deus a gente ia ficar dizendo que aquele ex-cego ou quase ex-cego é um gaiato. Ia dizer que é a gaiatice dele. Árvore não anda. Vejo homens que andam como árvores. Árvore não anda. Por que foi aquele que ele mostrou? Porque quando ele estava andando pelo caminho, ao invés de ele perceber que era ele que estava andando, ele pensava que as árvores estavam andando. E aí você vê a falsa cosmovisão do cego. Você está andando o caminho, as árvores estão paradas, mas você pensa que está parado e as árvores que estão andando. Deixa eu dizer uma coisa, aproveitando esse momento. As árvores não estão andando, nós é que estamos andando. E não se esqueça de que o próximo minuto que você viver, você não estará mais no mesmo lugar. Porque nossa vida é uma jornada. Cada passo que damos nos tira do lugar onde estávamos. E a pergunta é para onde estamos indo? Se soubemos responder esta, vamos estar aptos a responder a outra. Quando chegaremos? Vejo os homens que andam como árvores. Ok, o assunto não é a cor do cego, vamos. 1.4. 1.4. Existem distintas dimensões de visão. Ah, existem distintas dimensões de visão. Nós estamos pondo aqui pouquíssimas, poucas. Poderia ver mais. Mas isso não é um tratado científico sobre visão. Isso é para os oftalmologistas. Aqui é questão mais bíblica. Ok, somente vozes femininas, por favor. 1.4.1. Femininas. É não natural. Ela existe para produzir a percepção do mundo exterior, mas não vai além das coisas transbórias. Não tente alcançar o impossível com seus olhos. porque seus olhos são possíveis e os olhos possíveis só alcançam as coisas possíveis. Não tente divisar o invisível porque esses olhos foram criados por Deus somente para contemplar o visível. Isto é visão natural. Um versículo básico sobre visão natural. E eu vou pedir, se for possível, que seja posto na tela. Vamos dar um trabalhozinho aí ao irmão. Leonardo é? Ou é outro? Eu estou vendo, parece que há dois ali. Muito bem. Levítico 19 e 1. Podemos ler ou podemos ler? Ah, é dali, não é de lá não. Muito bem. Levítico 19 e 1. Vou lhe dar trabalho, irmã. Levítico 19 e 1, por favor. Alguém está com a Bíblia aberta pode ler. Quando ela puser, estará ótimo. Só um minutinho, quem está lendo, pode estar de pé, por favor, só para destacar. Muito obrigado, irmã, muito obrigado. Siga. Levítico 19. Ok. Na continuação deste versículo, muito obrigado, é só isto. não precisa pôr o capítulo todo na tela, mas se possível, Deus vai estabelecer muitas coisas, muitas diferenças, e aí Deus diz que nós não podemos pôr tropeço na vida do cego. Bom, eu não quero dizer para alguém estudar este versículo, mas que ele é interessante, Deus disse, não ponha tropeço na vida do cego. O que tem que fazer então? É ajudá-lo a enxergar. 1, 4, 2, agora são as vozes masculinas, por favor, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 2, voz masculina, o que é visão espiritual? A senhora poderia preparar para nós, por favor, 2, reis 6, 17. Agora, olhem para mim por um minutinho enquanto ela encontra o versículo. Olhem para mim, por favor, se possível, se querem, se podem, repitam o meu gesto. 1, bom, eu disse gesto, não disse palavra, repita a minha palavra também. Ok, 1, 1, 2, 3, novamente, só os senhores, 1, 2, 3. Estou fazendo isto para lhes ajudar a compreender o que é que nós estamos dizendo aqui, porque nós vamos falar de visão espiritual e depois de visão celestial. E como parece que elas se mesclam, elas se... e quem sabe se confundem. visão natural é a visão de baixo. A outra visão, que é a visão espiritual, é a visão do mundo espiritual que nos cerca e que está um pouco acima de nós. Agora, a visão celestial é a visão que é propriamente do mundo de Deus. Certo? Então, o natural é aqui embaixo, o espiritual é acima e o celestial é mais em cima ainda. Obrigado. Vamos ver o que diz. Os irmãos podem ler o versículo, já que está na tela e é muito, muito lindo deste versículo. Um, dois, três, todos. Olhando para o versículo, nós vamos responder, os irmãos vão responder duas perguntas. Primeira, esse moço era cego? Tem certeza? Era, porque ele não ficava bem um profeta ter como seu companheiro para fazer tudo para ele um cego, não ficava bem. Então, não era cego. Como é que ele não era cego e Elizei orou para que o Senhor abrisse os olhos? Então, ele não era cego, mas estava com os olhos fechados, certo? Certo? Ah, então não há dúvida de que existem outros olhos. Esse versículo é muito forte. O cidadão não é cego, o cidadão está com os olhos abertos e o profeta, o Senhor abre os olhos. Mas, se aquele moço, bom, ele deve ser muito humilde, muito sensível, ele não ia discutir. Ô, profeta, eu estou com o meu olho aberto, é para te calhar, que eu estou no mundo espiritual. Não ouvi isso. Senhor, eu te peço que abras os olhos para que veja. Então, é possível que uma pessoa esteja com seus dois olhos abertos. Eu vou usar uma expressão um pouco comum, mas é legítimo, é da língua portuguesa. Vamos imaginar que aquele moço estivesse com os olhos arregalados e não estava vendo nada. Aí, Deus disse, abre os olhos. Quais? Aqueles? Não, os outros. O que é que nós aprendemos? Que é um mecanismo, no servo de Deus que não há no mundo. Você pode ter os olhos, os quatro olhos abertos ao mesmo tempo. Aí é lindo demais, né? Aí é lindo demais. Mas, no geral, irmãos, no geral, nós deveríamos fechar os dois para que os outros dois se abram. Eu, quando era bem jovem, eu tentei fazer uma pesquisa sobre isto e depois eu desisti. Eu não quero nem saber desta pesquisa mais e não estimulo ninguém a fazer, mas eu tentei fazer uma pesquisa. Eu queria descobrir, irmão, como é o seu nome? Como? Os dois, então, não é para ficar. são quase gêmeos. Eu tentei fazer uma pesquisa para descobrir quem foi que inventou esse sistema, esse método de orar a Deus com os olhos fechados. Quando foi que começou isto? Não adianta você ir ao Google. Ninguém sabe quando começou. Nos tempos bíblicos, as pessoas oravam com os olhos fechados ou abertos. É difícil você, até pela Bíblia, é difícil você investigar esse assunto. E você me... E aí, pastor? O senhor desistiu da pesquisa? Desistiu. E ficou por isso? Não, não ficou por isso. Eu aprendi uma lição. E qual foi a lição? É que a Deus... Deus não quer que nós nos investiguemos isso. quando começou, quando não começou. Ele só quer que a gente entenda a razão. Você sabe por que é melhor orar com os olhos fechados? Porque quando esses dois estão fechados, é mais fácil abrir os outros. E esta deve ser a razão por que oramos com os olhos fechados. Quando você fecha os olhos para o mundo natural, Deus diz, agora, meu filho, eu vou abrir o mundo espiritual para ti. Amém? Você gosta muito dos seus olhos naturais e da sua visão natural. Mas eu quero dizer uma coisa. Não use só esta visão. Use os outros olhos também. Nós vamos voltar, neste momento, ao texto inicial. Deus estava precisando de um grande profeta. Mais um grande. Eles já tiveram um grande profeta chamado Moisés. Eles já tiveram um grande profeta chamado Elias. Eu vou repetir, irmão. Repete o nome da pessoa. Ele tiveram um grande profeta chamado Moisés. Ele tiveram um grande profeta chamado Elias. Ele tiveram um grande profeta chamado Isaías. Olha, Deus, e agora eu quero outro. Para conseguir um profeta para emparelhar com esses três, tem que ser gente boa. Para conseguir um profeta para ficar ao lado de Moisés, ao lado de Elias, olha, Deus, você vai ter que caprichar muito. Não, eu não tenho que caprichar, eles é que têm que caprichar. Aí Deus escolhe um, Jeremias. Mas para Jeremias poder ascender a categoria de um grande profeta e ficar ao lado de Moisés, de Elias e de Isaías, Deus teve que fazer um teste. O teste do profeta. Era o mês de outono. Era uma estação outonal. Era como agora. as folhas das árvores caindo. Já não há mais flores. Já não há mais folhas. Agora estão ficando somente aqueles troncos secos. Deus tira o profeta de dentro de casa, leva lá para o mato, que não é mato, mas é só tronco. E diz assim, dá uma olhada aí. Ele olha para aquele ex-arvoredo, diz, olha, olha para aquele ali. E ele olha, o que é que tu estás vendo? Se o profeta não conhecesse as árvores, ele diria assim, estou vendo um tronco. Sem folhas, sem flores e sem frutos. Mas como ele conhecia bem, ele diz, é uma vara. Porque só era vara. É só uma vara. Só que é de amendoeira. Como é que ele sabia que era de amendoeira? É porque ele conhecia. Por que está isso na Bíblia? Eu vou concluir aqui este período, está bom? Eu vou concluir este período aqui, a gente depois volta. Mas eu quero concluir pedindo que você, no break, no intervalo, que você peça. Obrigado. Eu tenho medo de passar vergonha de alguém me vir por trás e eu senti que está puxando aqui por mim. E Deus está me ensinando uma grande lição. Se você quer ser o grande profeta, se você quer ser um grande obreiro, se você tem sonho de ser um grande pastor, não é pecado. Se você tem sonho de ser um grande ministro, a primeira coisa que você vai ter que ter é uma grande visão. a grandeza do nosso ministério é proporcional à grandeza da nossa visão. Vamos repetir juntos? Eu falo, os meus repédios? A grandeza do nosso ministério é proporcional à grandeza da nossa visão. visão. Você nunca será o que você sonha, você será o que você vê. Você não será o que você idealiza ser, você será aquilo que você já está vendo que você vai ser. Quem você está vendo, Jeremias? Se Jeremias dissesse uma vara, ponto, você é Jeremias. Você pode servir para outra coisa, para lenhador, para lidar com vara. Agora, para profeta, não. qual é a diferença? Porque eu morei, por exemplo, no Nordeste dos Estados Unidos e assisti o fenômeno da primavera. Chega a ser lindo aquilo. O da primavera é lindo porque as flores estão voltando. O outro é lindo porque a gente está assistindo aquele fenômeno muito bem. Jeremias sabia que aquilo havia sido uma amendoeira. Só está o casco. Certo? Só está o casco. Só está o tronco. Mas Jeremias sabia que Deus foi quem criou as estações. E na hora que Jeremias disse, eu estou vendo uma vara de amendoeira, Jeremias está dizendo, Deus, ele não tem folhas agora porque é outono. Ela não tem flores agora porque é outono. ela não tem frutos agora porque é outono. Mas deixa eu falar uma coisa de Deus. Fala, Jeremias. A primavera vai chegar. se você crer na primavera você não tem medo das varas secas do outono. Se você acreditar no processo renovador da natureza que Deus faz na primavera, você não se entristece com o outono. Está outono, mas você já está sonhando com a primavera. Eu vou levar isso para o lado espiritual. Eu que precisava de um voluntário que estivesse sentado mais para trás ou voluntário. É uma ilustração somente, mas eu gostaria que fosse bem clara. Um voluntário pode ficar de pé e, por favor, lá para trás. Se não tiver um voluntário eu vou apontar um. É, pode ser. Ah, não, não, desculpe, mas, perdão. Quando falou e pode ser mulher, ele se levantou. Muito bem. O senhor vai ser voluntário, o senhor já é voluntário. É só para ilustrar, não tem nada com a sua realidade, pelo amor de Deus, mas o senhor é um voluntário. Isto é um culto evangelístico, certo? Eu estou ministrando a palavra de Deus aqui para a salvação das almas. O senhor está sentado aí. O senhor pode sentar, por favor? O senhor já sabe que eu vou me referir ao senhor. E eu vou, terminando de pregar, vou fazer o apelo e vou perguntar quem queira aceitar Jesus. Imaginamos que o senhor bebe, o senhor bebeu. Imaginamos que o senhor fuma, deve ter fumado. Imaginamos que o senhor, tá, então, imagina que o senhor tá meio ébrio, mas o senhor vai aceitar Jesus. Ok. Tá bom? Quando eu fizer o apelo, aí o senhor vai aceitar. Muito bem. De sorte, meus amigos, que só existe um Salvador. De sorte que a cruz, na cruz de Cristo, Deus se encontra conosco. Como eu não podia subir para dar a mão a Deus, Deus deu a mão a Jesus e Jesus deu a mão dele a mim e ele ligou a minha na do Pai. Aí, essa é a história da salvação. Alguém quer este Cristo maravilhoso? Se tem alguém que aceita, levanta só. Tem um bolso ali. Por favor, levanta. Ok. Eu estou aqui no público. Vem cá, querido, por favor. Olha aqui. Tem cara de bêbado. Ele é perigoso, rapaz. Ele está envolvido. Deus está me revelando que ele está envolvido com cada coisa. Mas ele está aceitando a Jesus. Vamos orar por ele. O senhor pode vir aqui, por favor? O senhor vem bem devagarzinho, tá bom? Enquanto ele serve devagarzinho, Deus diz assim, meu filho, a primavera vai chegar. Meu filho, a primavera vai chegar. Quando ele vai chegando, aí eu vou, é essa visão que o pastor precisa ter, o pregador precisa ter. Aí eu já não estou vendo mais a cara de bêbado, não estou mais vendo o que Deus tinha mostrado que ele... Vem cá. Você quer creio Jesus de todo o coração? Eu vou te dar uma palavra de fé aqui. Você gostou desse trabalho que eu fiz aqui hoje pregando a evangelha? Você gostou mesmo? Você está vendo esse microfone na minha mão? É o seguinte, um dia esse microfone vai estar na mão dele. A primavera, a primavera, a primavera, esta visão que você precisa ter. Não veja o pior das coisas, porque é outono. Veja o melhor, porque a primavera vai chegar. Fiquem de pé, por favor. Amém, Jesus.